Na madrugada do último dia 26 de dezembro, se levantou a possibilidade de ser bom ter pesado de maneira errada ou que a sua altura não estava correta. Isso levantou um burburinho aqui no Brasil e a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson Souza, esse aqui é o canal para nós. Bom, rapaziada, estou aqui na salinha de descanso, aqui no trabalho, gravando mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, eu fico me questionando até quando vocês vão ficar procurando, sei lá, tipo pelo e em ovo. Como, por exemplo, agora a notícia do momento é que o Sebum pesou errado ou a altura dele supostamente estava errada. Mano, cara, que loucura é essa, mano? Então a gente vai trocar uma ideia aqui bem rápido, na verdade o básico mesmo, só para vocês entenderem como isso não tem influência nenhuma na vitória do Sebum contra o Ramon nesse Mr. Olimpia, beleza? Então vamos embora, não esquece de deixar o like, por favor, deixa o like, o like me ajuda demais. E se você for novo, mano, se inscreve no canal que a gente troca mais ideias legais aqui. E bom, né, família, hoje de manhã eu fui bombardeado com a notícia de que Cris Aceto poderia ter tirado ali uma ondinha com a carinha do Sebum quando ele falou sobre máquina que poderia elevar o tamanho, né, aumentar o tamanho através de alongamento e também dessa possibilidade do Sebum ter mentido ali na altura ou que o sistema ali do Mr. Olimpia possa ter facilitado para ele para que ele pudesse colocar 4kg, aproximadamente 4 a 5kg a mais no seu shape e que isso teria levado ele a ganhar do Ramon, né, já que ele teria vantagem em proporção, né, volume e tudo mais. E a questão é bem simples, eu vou usar o mesmo Olimpia, que é o desse ano, né, de 2022, para deixar claro, né, que ali no top 6, inclusive eu vou aumentar ali, vou deixar o top 6, só para a gente ter dois concorrentes ali no mesmo padrão, que é o Breon Wesley e o Roof Diesel, que compete abaixo de 90kg, ou seja, o que eles estão fazendo ali? Porque tem muita gente maior que ele e muito mais pesado que não figuram naquele cenário ali do top 5, top 6 do Mr. Olimpia. Então, pô, não faz sentido esses quilinhos a mais. Porém, tem um outro lado também que eu acho extremamente importante que é qual? O fator altura e peso. E eu vou ser bem sincero aqui para vocês, na minha linha de raciocínio, muita gente defende que o Procard já tem que vir com a altura fixada, ou seja, uma vez que você virou profissional, você tem uma altura ali, e aquela altura tem que ser válida para o resto da vida, ou seja, você não vai poder se alongar e crescer mais para colocar mais peso, e isso é uma coisa que eu não sei se vale, se seria compensável, por exemplo. Porque seguindo essa linha de raciocínio, a regra continuaria escrota pra caralho, porque uma diferença de 2 milímetros, de 2 milímetros, suponhamos que um tem 1,79 e outro tem 1,81 e ali a diferença não é de 2 centímetros, mas sim de 2 milímetros, ou seja, o cara tem 1 milímetro a menos de 1,80 e o outro tem 1 milímetro a mais de 1,80. O que isso ia proporcionar para o cara que tem 2 milímetros a mais? Pô, cerca de 4 ou 5 quilos a mais do que o cara no palco. Pô, pra mim não faz sentido. Talvez centímetro a centímetro, então uma quantidade X de volume a mais, uma maneira mais justa de se calcular isso, tá ligado? Porque, pô, não ia fazer sentido se o cara tem 1 milímetro a mais no ProCardio, ele ia continuar levando vantagem diante dos outros concorrentes. Se bem que eu não vejo essa diferença de altura e peso como algo, sei lá, talvez vantajoso. Porque como eu disse, a gente tem 2 anãozinhos ali, né, que sobem no palco menos de 90 quilos e representam bem. Há tempos estão ali no top 5, no top 6. E é assim, né, mano, eu sei que quando a diferença é de 7, 8, 9, 10 centímetros e mais de 10 centímetros, principalmente pra menos, eu sei que mesmo que ele tenha menos peso, isso dá um volume maior, né, meio que atacha a pessoa, né. Então ela fica meio atachadinha e aí ela tem um volume, ela tem uma proporção boa quando a diferença é grande ali, próximo de 10 centímetros. Eu sei de tudo isso. Porém, cabe ao Ramon aí trabalhar, né, distribuir melhor, né, de acordo com o peso que ele tem que bater ali, a altura dele, ele conseguir distribuir melhor. Vale ressaltar que na Classic Physique é visto que proporção, né, simetria, tudo isso é válido, então nem sempre maior, né, e mais volume ali vai fazer a diferença, a gente não tá falando da Open. Então, proporção, se ele distribuir o peso, trabalhar firme, tem que trabalhar firme esse ano, tem grande possibilidade de ganhar do Sebum até com 20 quilos a mais, se a gente for colocar em consideração que o Roof Diesel com quase 20 quilos a mais, mais de 20 quilos a menos, na verdade, conseguiu estar na frente dele já no Mr. Olympia, e dentre outros, o Breon também já teve na frente, inclusive, do Sebum, com um peso bem irrisório, né, bem menor do que ele. Então, é isso, acho que tem que rever esse lance de altura e peso, de fato tem que rever, mas será que vai ser o que vai fazer realmente a diferença na categoria? Não dá pra prever, mas vamos embora. O troféu não vai pro Ramon, do nada, né, não adianta ficar batendo nessa tecla, é trabalhar, trabalhar esse ano e, se Deus quiser, ano que vem, alcançar o Top 1, beleza? Bom, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham assistido até aqui, não esquece de deixar o like, por favor, como eu pedi o like é extremamente importante, me ajuda demais, se inscreve no canal se você for novo, tamo juntos, até o próximo vídeo, e a nós!